Feriadão e exercício físico, será que combinam? Uma turma em Vila Velha não deixou o treino de lado, viu? Você vai ver agora uma aula de crossfit pra lá de animada. Disposição não faltou. Aqui o bloquinho de carnaval é para os marombas. A galera do crossfit vestiu a fantasia e foi para o treino de carnaval. E não teve moleza. Felipe entrou no clima. Acho que a questão é a questão do foco e o carnaval, né? O legal é juntar os dois movimentos, as duas atividades que a gente gosta numa só, né? Então, a gente pode pular o carnaval e pode estar aqui na segunda-feira de manhã, compartilhando esse momento com a galera aqui e se divertindo, como vocês já viram, né? Porque além de fazer atividade física, a gente acaba se divertindo no bloquinho, né? Dá um gás a mais. Dá um gás a mais, com certeza. Olha aí a Thaís. Com quase oito meses de gestação, também caiu na folia dos crossfiteiros. Já faz quase seis anos que eu faço, né? Então, eu só mantive a atividade física mesmo, não parei hora nenhuma. É? E vem cá, hoje no clima do carnaval, tudo a ver, né? É bom sair de casa, movimentar um pouco, né? Não tá dando pra curtir mais bloquinho, mas pelo menos a gente vem, se diverte, faz uma atividade física, movimenta um pouquinho o corpo. Veio a caráter, né? Pra entrar no clima mesmo. É, vim de planta. E o marido acompanhando a esposa, claro. Claro, sempre, saúde em primeiro lugar. Depois a gente aproveita a praia, emenda. Já começa aí fazendo um cross pra energizar nesse carnaval. Com certeza, com certeza. Vem cá, com esse bebê quase chegando, não corre o risco dele nascer aqui no cross, não? Não, já tá acostumado. Eu brinco falando que ele tá tão acostumado com o cross que se ele não quiser dormir em casa, eu trago pra cá que vai estar acostumado até com o barulho já. É verdade. Só trazer pra cá que ele vai falar, não, tô em casa, que dá. Sim, em plena segunda-feira de carnaval, o boxe estava lotado. 50 alunos compareceram para o treinão de carnaval. Aqui, a adrenalina que o esporte proporciona é a grande motivação. Tá com a galera, tá com todo mundo junto, a adrenalina, a endorfina. E não fica parado. Mesmo com todos os bloquinhos acontecendo, eu me sinto bem aqui. E vocês querem todos a caráter, né? E sim, é assim, pra motivar um ao outro e é bom, né, o nosso bloquinho de exercício. Assim que me motiva mais também. Pra quem não sabe, o crossfit é sim um esporte. E tem como intuito misturar competitividade e também um estilo de vida. O cross consiste em uma atividade que abrange força e condicionamento físico, por meio da junção de exercícios aeróbicos calistênicos, onde se usa somente o peso do próprio corpo e levantamento olímpico. A comunidade crossfit costuma representar um ambiente onde todos se ajudam e se motivam. É, minha gente, essa galera do crossfit tá aqui pra provar que dá sim pra curtir carnaval sem descuidar da saúde. O carnaval, pro pessoal do crossfit, ele usa-se como uns dias a mais de treino, né? Então eles usam esses dias de folga pra aproveitar pra treinar mais e depois curtir o dia. Uns saem daqui e vão direto pro bloquinho, outros vão pra praia, enfim. E também, além de tudo, né? Existe o cuidado de saúde física, de mental também, né? Então pensando em corpo, né? A gente pensa também na parte de força, de flexibilidade, de equilíbrio. Então todo mundo tá focado nessa parte física, estética também. E a mente, né? A mente, ela cuida o crossfit ou qualquer outra atividade física, ela é positiva também pra ansiedade, depressão, pra algum estresse também do dia a dia. Então o crossfit e a atividade física cuidam tanto da mente quanto do corpo. Então todos aqui estão pensando nisso.